Salve, pessoal! Então, esse aqui é o primeiro vídeo de uma seriezinha que eu estou fazendo para revisar a matéria das aulas com vocês, que nós tivemos aí nas últimas semanas. E esses aqui são vídeos mais diretos para vocês poderem trabalhar para a prova bimestral de vocês. Como é um tema que me interessa, um tema de pesquisa que eu estou explorando já há algum tempo, e eu estou basicamente trabalhando e irradiando a partir da filosofia, e é um tema que eu também quero aproveitar e deixar aqui no canal para quem mais queira ver eventualmente. Depois eu vou elaborar, vou fazer algumas coisinhas um pouco mais elaboradas ao longo da próxima semana para vocês também, com relação a alguns temas mais específicos aqui dentro, que são temas de especial interesse. Enfim, deixo de surpresa os temas. Se vocês quiserem, no entanto, vocês têm as aulas mais completas, as aulas com os debates dentro do Zoom. É só vocês procurarem por lá. Se me perdoem o barulho, eu estou cuidando das crianças hoje aqui. E o meu último e meio, o Floquinho está pedindo carinho aqui, então vocês vão escutar umas pancadas aqui no Viver, tá? Mas não liguem, né? Depois eu vou lá atender eles, depois eu solto eles um pouquinho. Bem, o que a gente tem então pela frente? Nossa primeira sessão, na verdade, ela foi uma sessão que tratou dessa concepção universal de tecnologia e como nós poderíamos encarar essa ideia de tecnologia a partir da leitura filosófica, tá? E a intenção com essa primeira leitura era, na verdade, tentar fazer um traçado que explicasse como direito, sociedade e psiquê trabalham, operam sobre as bases de uma revolução tecnológica. Então a gente estava tentando entender mais ou menos qual era o desenho dessa revolução. E aí em sessões subsequentes a gente vai ver o conceito de tecnologia, vai começar a analisar a questão da intimidade, da privacidade e do direito à informação, até a gente chegar lá na ponta, no direito ao esquecimento. Então a gente teve ali uma, duas sessões em que a gente trabalhou noções gerais do que significa a formação tecnológica e como essa formação tecnológica promoveu certas evoluções. Assim, lógico que a gente está fazendo isso muito de passagem, né? Porque é um tema bastante complexo, é um tema bastante extenso e complexo. Então eu vou tentar resumi-lo aqui. Primeiro, eu quero que vocês pensem no seguinte. Nós temos, ao longo das últimas duas, três, quatro, cinco décadas, seis décadas, seis décadas mais ou menos, muitos desenvolvimentos no que diz respeito à leitura da tecnologia enquanto elemento filosófico. Tem, na realidade, coisas que tem desde antes, né? E que estão de alguma forma ligadas sob outros aspectos, talvez sob outros filtros, né? Mas a gente tem o desenvolvimento de uma teoria cibernética, então a gente tem o Wiener que vai trabalhar na área, a gente tem o desenvolvimento de aspectos específicos do desenvolvimento tecnológico com os teóricos da informação lá atrás, com os teóricos da técnica, né? Que vão trabalhar mais especificamente alguns dos elementos encampados pelo crescimento da técnica e pelo desenvolvimento e facilitação da técnica. A gente vai ter, no final da metade para o fim do século XX, a gente vai ter uma série de autores que vão começar a trabalhar com a questão dessa aglutinação informacional, com a revolução linguística que acontece com base nisso. Então, como esses novos meios, esses novos canais de linguagem começam, de alguma maneira, a ter impacto sobre a própria formulação do conteúdo, né? A gente vai começar a ver uma revolução no âmbito da publicidade, vai começar a ver revoluções no âmbito cognitivo de maneira cada vez mais demarcada, né? Até a gente chegar ali à explosão das grandes transformações da era computacional. Então, a gente vai ver a era digital ganhando força, tomando forma, emergindo. Enfim, a gente tem vários estágios e tem uma realidade super complexa. Para falar um pouco mais sobre o nosso cenário, a gente começa a ver grandes reflexões já em 80, 85, bem centradas em expectativas que nós temos hoje, um pouco antes, inclusive, na verdade. A gente vai ter ali, por exemplo, o Bodear, vai ser um dos caras que vai trabalhar, de alguma forma, com essas expectativas de uma maneira mais visível, vai trabalhar com a noção de hiperreal, vai trabalhar com o conceito de simulação e simulacro, né? A gente vai ter tantos outros ali na esteira do Marshall McLuhan que vão começar a trabalhar com as expectativas linguísticas, com a revolução do consumerismo e o que ela significa, notadamente quando aliada ao Big Data, né? A gente vai ter, enfim, a gente vai ter todo um leque de pensadores que vão começar a trabalhar com essas revoluções sociais em vários níveis, né? E aí a gente começa a entender que a revolução tecnológica realmente traz para o interior da nossa sociedade um impacto tremendo com o qual a gente já está tentando lidar faz tempo. E a gente, por incrível que pareça, apesar de estar tentando lidar com isso faz tempo, a gente está atrasado. Então, a gente está tentando se habituar a essa... meio que a essa demanda, né? E sem grande sucesso, né? Sem ter uma sedimentação talvez mais clara, e talvez por conta da aceleração da revolução tecnológica, né? Então, o que a gente faz aqui? A gente tem que entender, na realidade, o nosso esquema para entender o que significa a revolução tecnológica, é primeiro, evidentemente, entender como as explosões revolucionárias acontecem, como a tecnologia gera impacto na sociedade e como ela gera impacto na condição psíquica do ser humano. Se a gente conseguir compreender esses eixos, a nossa hipótese levantada, né? A gente consegue sacar como o direito vai se transformar e que necessidades o direito vai enfrentar aí, né? Que demandas o direito vai enfrentar. Então, o que a gente fez aqui foi tentar entender, basicamente, qual é a raiz da revolução tecnológica. Veja que a gente vai definir tecnologia no segundo momento, não no primeiro. Por uma razão muito simples, né? A ideia de desenvolvimento tecnológico, a ideia de tecnologia, ela assume representações distintas para nós. Não é que ela mude com o passar do tempo, né? Não que também não mude, não é tão simples assim, mas não é que ela mude completamente com o passar do tempo, mas a ideia da revolução tecnológica, ela traz para nós uma noção talvez mais sedimentada de que as representações tecnológicas, elas, de alguma maneira, cinzelam, um desenho, um horizonte da nossa sociedade. Então, antes da gente falar especificamente o que é tecnologia e tentar abstrair, tentar remover do atual para o virtual, né? Como dizem os teóricos da semiótica, como dizem os Vase, que hoje estão lá trabalhando com semiótica e estão instruindo o projeto semiótico de alguma maneira nesse sentido, vamos começar a trabalhar mais especificamente com os casos que nós temos em mãos, né? E aí, para fazer isso, a gente começou a pensar mais ou menos a questão do desenvolvimento tecnológico nos momentos em que eles se tornaram mais representativos e começaram a se tornar elementos mais presentes da narrativa humana. A gente poderia dar passos para trás aqui, né? Basicamente, eu comecei a falar, basicamente, nessa questão a partir do momento das duas grandes guerras, que vão demonstrar um produto talvez mais agudo de todo um processo revolucionário anterior, né? Eu vou me servir aqui de um livro chamado Amusing Ourselves to Death. Ele é um texto que foi escrito tendo em vista, tendo como foco, como alvo principal, a revisão desses estados tecnológicos no âmbito específico das relações de consumo. É um livro escrito pelo Neil Postman. A versão mais recente, eu acho que ela tem ela tem um prefácio pelo filho dele, o Andrew Postman. Ele é um livro de 1985, esse livro, né? E é interessante porque na abertura ele já fala. Pensem, por exemplo, que ele começa brincando com a sociedade norte-americana e ele vai dizer assim. Pensem, por exemplo, que a sociedade norte-americana teve para cada momento da sua história uma grande cidade que representou aquele espírito da época. Então, por exemplo, na época da independência você vai ter Boston como representação máxima do espírito da população, o espírito revolucionário, emancipatório, aquela coisa toda. Depois é Ellis Island que vai representar a chegada das pessoas dos imigrantes numa América Livre e Nova York, que vai representar essa porta de entrada. Ele fala assim, o terceiro estágio é o estágio da industrialização, o estágio de Chicago. Então é essa cidade pujante, gigantesca, industrializada, mecanizada, potente, repleta de promessas e aquele negócio todo. E aí ele fala para o nosso quarto estágio, que ele acredita ter sido alcançado ali no final do século XX, ele vai dizer assim, olha, nós chegamos agora e nós temos que ser forçados a olhar para Las Vegas, a sociedade do entretenimento. Isso já mostra um pouquinho o que eu quero fazer quando eu coloco esses estágios. Cada um deles vai ser representado por um grande fenômeno. Lógico que aqui eu estou fazendo resumos para poder construir essas representações. Isso aqui é uma estratégia semiótica também. Então a gente tem um desenvolvimento, um arranque inicial, que não é bem inicial, ele é um marco, digamos assim, para o nosso olhar tecnológico e para o paradigma que foi considerado até o final do século XX, que é o momento da industrialização. E aí a gente tem, vocês conhecem, sabem melhor que eu, que o processo, o período da Revolução Industrial, ele vai trazer à tona todo um novo conjunto de mecanismos produtivos. Então ele vai redesenhar as estratégias geopolíticas, ele vai reconstituir relações, ele vai construir nações e vai afastar algumas outras, vai deslocar mecanismos de produção. Então se a gente parar para pensar, por exemplo, vou pegar aqui os corifeus, que são a Bélgica, a Grã-Bretanha e a Escócia. O desenvolvimento tecnológico escocês nas universidades escocesas tinha uma liberdade, vou nem dizer uma liberdade, mas tinha uma mentalidade religiosa mais receptível a elementos racionais. Esses avanços tecnológicos vão ser utilizados pelos britânicos ao longo do século XIX, mas sobretudo nós vamos ver um desenvolvimento primordial da tecnologia na Bélgica, que é o primeiro país ali que segundo Robsbaw vai sofrer essa grande evolução tecnológica. Já no início do XVIII, de 1830, 1837, já está a um ritmo bem compassado para a sua industrialização e aí a gente tem então esse eixo que está se formando. Se a gente for pegar a Grã-Bretanha, por exemplo, é dessa época que nós vamos ver o crescimento de cidades como Liverpool, por exemplo, que vão na realidade se tornar cidades que recepcionam produtos vindos da Índia, então o algodão vindo da Índia para a produção de tecido, sendo que a indústria na Índia que existia, ela foi varrida do mapa para que a Índia se tornasse cada vez mais um fornecedor de matérias-primas e não beneficiasse essas matérias-primas concorrendo com essas grandes indústrias metropolitanas. E aí vocês têm aí um exemplo possível desse refazimento, desse redesenho geopolítico que foi trazido pela industrialização, pela tecnologia, das ambições que foram sendo formadas, das fortunas explosivas que foram construídas no primeiro momento, mas depois foram se acomodando e precisaram de diversificação de investimento. Veja, eu não pus a revolução industrial aqui por uma questão muito simples, quanto mais para trás eu fosse, mais para trás eu seria forçado a ir. Porque se eu não vou falar da revolução industrial, eu vou ter que falar sobre as novas estratégias da escrita e da intelectualidade no Renascimento. Se eu não quero parar aí, eu vou ter que voltar lá para a Idade Média e a tecnologia das universidades, que é uma tecnologia também. Se eu não quiser parar aí, eu vou ter que voltar até o período da Antiguidade. dali um pouco eu já estou falando sobre as tralhas que eram jogadas do lado dos muros para fazer com que tropas escalassem essas amuradas. Então, a tecnologia esteve sempre muito presente, mas o nosso marco é um marco desse produto, desse resultado da revolução industrial que é justamente a deflagração das duas grandes guerras, guerras travadas por expansão territorial, mercados e recursos. Então, a gente já entrou agora nessa nova mentalidade. até o estilo da guerra é modificado por isso. Existe uma comunicação íntima no estilo de se travar essas guerras e na maneira, nos propósitos pelos quais essas guerras são travadas. Além de haver propósitos econômicos, existe também uma procedimentalização dos mecanismos de guerra. Então, a mecanização das unidades, das velhas unidades de cavalaria que vão sendo substituídas paulatinamente por unidades blindadas ou motorizadas, o uso de equipamentos que vão causar morte de uma forma massificada. Então, a gente tem uma procedimentalização da morte. A releitura do universo do combate, do universo do enfrentamento como sendo um universo sobretudo numérico. As guerras até então, por exemplo, elas eram travadas e geralmente a maior parte das mortes que nós tínhamos das guerras que eram travadas no 18, por exemplo, era por doença. Talvez por fome, mas geralmente as pessoas morriam mais pelos efeitos de um tiro levado do que propriamente pelo tiro na hora do combate. As batalhas em si eram muito menos letais do que as batalhas a partir do início do século XX, por óbvio. Então, a gente tem essa procedimentalização da morte, uma procedimentalização dos mecanismos sociais e isso faz com que exista, portanto, um olhar novo sobre a tecnologia. Ela é uma tecnologia de implicações brutais, pragmáticas, de aceleração de processos. Esse momento é especial por isso. Essa aceleração dos processos de vida, essa simplificação dos processos de vida e essa mentalidade resgatada lá do período da Revolução Francesa, na realidade do período napoleônico, de uma guerra total, quer dizer, de todos os esforços voltados para a guerra, vão criar marcos culturais. Se eu for pegar aqui o marco da Segunda Guerra, por exemplo, eu posso pensar nas Utsuit Riots nos Estados Unidos. Todo o tecido vai para uniformes de tropa, economiza e até não poder mais. E aí os jovens não caucasianos, os jovens latinos principalmente, descendentes de latinos nos Estados Unidos, que tinham ficado para trás e que não queriam ir para a guerra porque eram pacifistas ou que não iam para a guerra mesmo, pura e simplesmente não podiam ir, ou escapavam do alistamento, eles se vestiam com ternos, com aqueles ternos longos, muito coloridos e vivos nas cores, chapéus, grandes, enfim, enfeitados, adornados, basicamente isso era um Zutsuit, só que usava tecido que era para ir para o soldado. Então falavam sobre uma falta de consciência cívica lá pelas tantas, alguns soldados aportados voltando, dando baixa em um determinado momento, voltando para ter um tempo de descanso antes de voltar para a guerra, davam com esses indivíduos e se batiam com esses indivíduos e aí, enfim, começou toda uma revolução pelo país porque os Zutsuiters começaram a ser perseguidos e alegavam preconceito e tal. Então veja que existe aqui toda uma mentalidade, isso não é o único ponto, talvez não seja o ponto mais expressivo, mas ele é bastante representativo do significado da mentalidade de guerra e de que tudo é para a guerra, tudo é para a produção, tudo é para o pragmatismo. Coincide nesse sentido com aquilo que o Foucault começa a chamar aos poucos de veredição de mercado. Uma destituição da força do Estado e uma retransmissão da força de veredição, de construção de discursos que serão entendidos como verdadeiros e como estruturantes da nossa vida para o ambiente do mercado. É depois da Segunda Guerra Mundial que nós vamos começar a entender como essas sociedades começam a manter essa mentalidade militarizada e começam a estruturar a tecnologia no sentido de uma praticidade de vida. só que aqui existe uma aliança bastante curiosa de elementos. Se de um lado eu tenho uma pragmatização do meu cotidiano, do outro, eu vou ter todo um conjunto de reflexões linguísticas que vão começar a informar e vão começar a capilarizar elementos dentro do contexto específico dessa vida cotidiana. Então, a partir desse momento, eu alio elementos de mercado, elementos de consumo e elementos de construção ideológica, de arquitetura ideológica. Eu vou ter lugares inteiros, vou ter regiões inteiras, países inteiros, cidades inteiras construídas apenas para formar, digamos assim, aquela vitrine, aquela exposição comunitária que pode ser designada dentro do contexto específico da Guerra Fria. Ao mesmo tempo, existem elementos de disciplina e vigilância, que o Foucault vai descrever com mais detalhes, bastante pronunciados. Os elementos disciplinares são colocados, eles são alinhados cada vez mais dentro do contexto específico, dentro do enraizamento específico de sociedades que usufruem de uma padronização do comportamento, ou pelo menos de uma padronização dos vínculos morais a partir de certos traços comportamentais. E não só isso, mas também nós podemos ter aqui, a gente pode entender que os modelos, os mecanismos de vigilância, eles começam a se justificar e se respaldar diante dessa ameaça constante das contra-ideologias, ao ponto de a gente ter, por exemplo, uma literatura orwelliana que entende que a vigilância pode chegar a tal nível em determinado momento que ela se tornará, justamente por ter visto toda essa ascensão das ideologias ao longo do XX, que ela se tornará, eventualmente, uma imposição cruel, uma imposição brutal sobre as sociedades, de modo que nós perderemos a liberdade em virtude desse ódio cursivo, desse ódio corrente que está sendo alimentado por ideologias. O que acontece é que antes dessa fase, ela vai ter uma deflagração, ela vai ter um fim, um termo, por assim dizer. E quando ela acaba, ela se resolve a partir de um estratagema de globalização que vai se servir das tecnologias para promover uma redução gradual de fronteiras e nessa redução gradual de fronteiras uma diluição dos limites e dos contatos. Ali a produção começa a ganhar um novo tipo de fluxo e começa a circular ao redor do mundo e dessa maneira nós começamos a travar contato com realidades éticas, morais e culturais muito distintas. O modelo que é implantado nesse âmbito de globalização em sentido mais específico é um modelo que sedimenta de uma vez por todas a ideia de veredição de mercado, já que ele é basicamente um modelo resultante de produções corporativas de modelos que vão explodindo cada vez mais nas grandes marcas e vão transformando essas grandes marcas em forças de decisão vão construindo modelos reticulados de decisão política e aos poucos vão diluindo a ideia de espaço público em outros atores como diz o Alain Touraine no texto dele sobre a crise vão diluindo esses centros de decisão em eixos que a rigor são atores não políticos então o ator político ele vai desaparecendo e o ator não político vai passando por um estado de emergência nesse sentido ele vai surgindo ele vai emergindo esse modelo acaba sendo agravado nos dias de hoje a gente vê que existiu ao longo do final do século XX e início do século XXI uma proposta de digitalização crescente em 96, 97 a gente ainda estava pirando mais ou menos como Levi pirava com a ideia de hipertexto com as possibilidades educacionais as possibilidades culturais e esse é um estágio francamente superado muito rapidamente quer por conta desse espaço de conexões online que vai se refazendo que vai gerando um imediatismo informacional muito intenso quer em virtude desse conjunto de relações que nós vemos sendo travadas nós vemos sendo cinzeladas e desenhadas e que de alguma maneira resumem toda essa essa indisposição e essa predisposição essa indisposição para o fechamento e essa predisposição para o desaparecimento de fronteiras como sendo o prelúdio digamos assim de uma nova fase de uma nova concepção de humanidade o que eu quero dizer com isso o momento de digitalização nesse sentido ele já se prepara para se superar em certa medida ele se inicia de modo a oferecer oportunidades e eventualmente ele vira um cabo digamos assim ele passa digamos assim uma crista e começa nesse instante a ser disseminado para que ele se torne total formando aquilo que nós vamos chamar de realidade pós-digital que é algo que já está anunciado e já está praticamente sedimentado aí vocês vão me dizer assim tá, mas nem todo mundo tem acesso à internet nem todo mundo tem acesso a equipamento digital e essa é a grande questão não é se todo mundo tem acesso ou não porque não é uma questão absolutamente inclusiva ele é absolutamente inclusivo no sentido do capital e no sentido dos fluxos de recursos sempre vai ter o de excluído e se o excluído digital está lá você simplesmente o afasta para a fronteira desde que as tuas relações comerciais as tuas relações econômicas se sustentem através dessa pós-digitalização e aí vem a grande questão mas o que é a pós-digitalização? uma vez assentada a estrutura digital o pós-digital emerge como aquilo que vai personalizar a experiência e o contato tecnológico que o indivíduo tem então por exemplo quando o Rafael entra hoje a gente está vendo os primeiros suspiros nos suspiros choro de nascimento digamos assim dessa esfera quando eu entro na Amazon e a Amazon me dá uma lista de coisas baseada nas pesquisas que eu já fiz e nas compras que eu já realizei às vezes em coisas que eu não fiz com eles inclusive que eu fiz em outros lugares outros sites ou às vezes nem em sites o que é pior essas aquisições que eu fiz elas são automaticamente absorvidas e constroem uma experiência personalizada para os meus gostos trazendo uma série de consequências desastrosas como por exemplo o fato de eu me enfiar numa bolha cultural e informacional e não conseguir mais sair dela então assim o âmbito da pós-digitalização nesse sentido ele envolve esse direcionamento para a construção da individualidade só que ao mesmo tempo é uma individualidade fake ela é uma individualidade que só se projeta enquanto construção de muitas possibilidades de produtos homogêneos e prontos a questão é que são duas grandes forças que promovem a contemplação do pós-digital a primeira dessas grandes forças é o fato de eu efetivamente ter acesso online e poder personalizar a experiência através de um olhar do histórico desse indivíduo dos dados desse indivíduo e o segundo modelo a segunda coluna advém especificamente do fato de eu ter tantos produtos que muito embora sejam homogêneos muitos produtos que são homogêneos mas que muito embora sejam homogêneos eles podem ser recombinados para criar o semblante de uma experiência única o que é muito interessante nesse sentido é horrível se a gente parar para pensar bem porque eu estou sendo tapeado mas é muito interessante ele cria uma espécie de individualismo forçoso então o Rafael faz as leituras e tem as experiências dele e ele alimenta e fortalece cada vez mais essas essas experiências ele só chega a um ponto em que ele só consegue dialogar com pessoas que pertencem ao mesmo universo tribal que ele porque já não faz mais diferença essas alturas se ele vai falar com outras pessoas fora desse círculo já que é quase impossível que ele compreenda essas pessoas então é difícil você encontrar um novo na experiência dentro desse contexto isso é catastrófico não só para a questão da vida humana como também e sobretudo para a produção científica para a produção reflexiva para a compreensão para a produção hermenêutica porque essas produções elas dependem do novo elas dependem da marcha na direção do novo então essa dificuldade que está sendo engendrada aqui ela acaba sendo letal para o próprio processo de produção da criatividade então assim esses quatro estágios aqui eles são evidentemente muito rascunhados eu poderia aqui por exemplo colocar marcos tecnológicos para cada um deles então no âmbito do procedimentalismo e da guerra a gente tem os primeiros suspiros da realidade computacional então a gente vai falar sobre a computação de informações quebra de criptografia de códigos criptografados aqueles códigos secretos de guerra o emprego da tecnologia na procedimentalização industrial na ideia de preservação do alimento na ideia da preservação do objeto de uso então basicamente tem duas grandes forças aqui a resiliência e a redescoberta a resiliência e o jogo informacional eles estão se sedimentando nesse estágio já no momento da guerra fria a questão esse jogo informacional ele explode ele vai para além de suas próprias barreiras e aí o desenvolvimento tecnológico ele é um desenvolvimento produtivo e é um desenvolvimento literalmente isso é interessantíssimo porque basicamente ele coloca duas ordens mundiais que estão tentando se inchar ao ponto de se derrotarem pelo próprio inchaço pela própria densidade pelo próprio peso mútuo então fica esse jogo da produção que ainda persiste em certa medida e se a gente parar para pensar na oposição dos Estados Unidos China de hoje nessa polarização terceiro ponto que é a globalização e produção ela já institui um regime digital ela começa a instituir um regime digital e aí a produção ela já muda de figura porque ela passa a ser uma produção reticulada ela passa a ter mais agilidade ela tem muito mais a mentalidade do outsource ela trabalha muito mais com essa riqueza e com esse campo de realidades globais que vão dar origem a essa quarta virada que é da digitalização e pós-digitalização notadamente a minha individualidade pode ser uma individualidade construída a partir de homogeneidades porque basicamente essas homogeneidades estão esparramadas ao redor de um globo são numerosíssimas elas já contam aos milhões bilhões de objetos pequenininhos então é muito engraçado porque existe uma preensibilidade da minha individualidade é sempre o objeto preensível ah, mas tem o inapreensível também sim, só que ele opera o inapreensível então o virtualizado o intelectualizado o aprendizado pelo curso o conhecimento a arte seja lá o que for ele é tornado preensível porque o meio digital permite isso ele confere uma preensibilidade ao objeto esse artefato cultural então agora tudo isso passa mais ou menos aqui reforça essa ideia que o Lipovetsky coloca de todas as coisas da realidade serem preta-porter e do narciso desse hiper-narciso se servir delas para se construir é basicamente isso ele vai criando ídolos objetivos e vai escangalhando esses ídolos para se constituir então assim lógico aqui de novo eu estou fazendo uma super simplificação a gente já trabalhou uma hora e meia com relação a isso esse assunto é bem mais complicado que essa hora e meia exigiria muito mais detalhes mas aqui eu estou resumindo em 20 minutos então me perdoem aqui a pressa mas é só para vocês terem isso uma casca de nós depois eu vou fazer eu quero ver se eu faço outros vídeos discutindo esses pontos com mais cuidado mostrando um pouquinho mais de outras referências discutindo um pouco mais de como isso foi visto representativamente contando até um pouquinho de história da ficção científica da literatura especulativa dos romances e das novelas e como isso vai influenciar vai impactar na produção artística na produção linguística mas deixo isso por enquanto veja nesse contexto todo o que acaba aparecendo para nós é que nós temos um impacto definido e veja que ele está sempre se esparramando tem tentáculos se esparramando para várias ordens de mundo e aí eu me sirvo especificamente da concepção que o Guattari traz das três ecologias que são ecologias que se atacam mutuamente que estão muito sedimentadas muito presentes ainda desculpem na ideia das nessa ideia das esferas das constituições mentais do 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 Bateson e de como o Bateson entende que as ideias nascem elas tem um ciclo de vida e elas morrem então ele fala literalmente que existe uma ecologia mental e é mais ou menos por essa via que o Guattari segue ele vai dizer olha existe de fato uma ecologia ambiental existe uma ecologia social existe uma ecologia de caráter psíquico aqui então as três estão em entrechoque elas aparecem elas vão se juntando o econômico o social o ambiental o mental está tudo junto ali e essas grandes ecologias social ambiental elas vão se se agregar e é muito interessante como Guattari vai fazer suas colocações a respeito disso ele fala que alterações externas às vezes podem levar a grandes revoluções psíquicas que por sua vez abrem os olhos do indivíduo para uma compreensão mais mais ampla e mais consistente do mundo que o cerca né é é então assim nesse sentido a gente tem dentro do encaixe dessas três ecologias uma demonstração talvez mais clara do impacto que esse desenvolvimento tecnológico pode gerar né por que que eu digo isso primeiro porque o desenvolvimento tecnológico ele acaba sendo de alguma maneira referido sobretudo lá na figura do André Marrot desse pessoal todo quando o esquema de referência que ele apresenta quando esse esquema referencial que ele apresenta mostra uma dificuldade muito grande da geração dele em compreender e entender o impacto ambiental que as guerras e que portanto todo esse desenvolvimento tecnológico gradual está gerando né em determinada medida o que a gente está o Marroli coloca que a geração dele a primeira geração é efetivamente se preocupar com isso né e isso tem uma razão de ser a preocupação se inicia ela ganha força exatamente porque a tecnologia causa uma devastação tão grande que ela começa a acender como diz o Moore lá pelas tantas uma lâmpada na mente dos indivíduos como quer dizer assim olha nós podemos nos destruir nós somos capazes da auto-aniquilação em sentido de espécie em sentido global e isso é uma coisa perigosíssima para nós evidentemente né é letal para nós não tem nada pior né quando esse poder acaba caindo quando ele começa a ser arquitetado Moore acha que isso aparece quando a gente passa a ter a possibilidade da destruição maciça através de artefatos nucleares eu diria que começa no procedimentalismo do procedimentalismo da guerra no começo do século XX nós entendemos que nós somos capazes de uma aniquilação global né e por conta desse dessa insinuação da aniquilação desse desse ensejo de aniquilação a preocupação ambiental por exemplo ela começa a tomar uma começa a ser entendida de uma forma mais central né trazendo à tona tantas outras questões e tantas outras preocupações então por exemplo o olhar que as culturas tradicionais tiveram sobre o ambiente que foi abandonado e massacrado mas que deve ser trazido de volta para ser integrado por exemplo um conjunto de questões regulatórias que vão começar a emergir por exemplo questões econômicas a gente começa a trabalhar o discurso da sustentabilidade a partir daí ele vai se enraizando cada vez mais até ele ganhar esse nome essa forma discurso de sustentabilidade então desenvolvimento sustentável e a gente começa a ver então essas transformações sendo deflagradas sempre nesses eixos ambiente, sociedade mente ambiente, sociedade mente o que acontece nesse sentido nessa inserção desses elementos se eu passo a me preocupar ambientalmente é porque eu entendo que a sociedade vai entrar em colapso se ela não tivesse ambiente ao redor e ela não pode basicamente aparecer ou emergir como cenário de oposição ou de atrito por outro lado os desenvolvimentos que começam a aparecer aqui eles são muito mais rápidos do que esses outros que aconteceram antes então como respostas ou reações eles aparecem com uma leveza discursiva maior primeiro eu vou ter essa preocupação ambiental inicial aí o discurso de sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável a gente vai ter um desgaste muito pesado desse discurso de sustentabilidade vai começar a falar sobre o debate intersistêmico que é uma das grandes questões que começa a aparecer e todas as coisas estão coligadas umas às outras e por conta dessa coligação nós precisamos necessariamente trabalhar essa mentalidade ecológica e lógico a gente começa a ter impactos bastante ferozes no que diz respeito à construção psíquica se a gente parar para pensar por exemplo que antes de um discurso de sustentabilidade o massacre gerado pelas cadeias produtivas no ambiente psíquico era enorme e nós começávamos a ser destituídos de força e nas inversões ambientais também sofrimos inversões simbólicas inversões de tratamento psíquico inversões gerais no âmbito da nossa vida nós também vamos começar a perceber que nós adoecemos enquanto sociedade enquanto indivíduos e esse adoecimento passa a exigir também uma resposta bastante firme e bastante rápida a partir do momento então que a tecnologia começa a impor determinados elementos e gerar certas transformações sociais seus impactos negativos começam a agir como castigo sobre uma sociedade que adoece e como castigo sobre individualidades que adoecem nós hoje por exemplo já não somos mais capazes por uma série de razões notadamente pela exclusão de certos elementos rituais e simbólicos de sociedades mais antigas nós já não conseguimos alcançar estágios de amadurecimento ao longo da progressão das nossas vidas o que significa de uma maneira muito direta que nós pertencemos ou permanecemos presos a ciclos narcísicos que não funcionam que não operam de uma maneira clara ou adequada que não tem mais equilíbrio o que significa dizer portanto que a tecedura desses elementos ela também gera nesse sentido uma dificuldade de coesão social já que o narciso ele vai trabalhar primeiro para o desejo primeiro para a possibilidade postura egóica primeiro para olhar sobre si mesmo e aí nos entrechoques a gente deixa de se compreender então a gente tem um agravamento daquelas circunstâncias que a gente viu aparecem na formação de bolhas informacionais e culturais a gente também tem bolhas psíquicas por assim dizer existe logo lógico perdão um processo de cura que começa a ser relacionado a isso e ele vai envolver tanto a reconstituição ambiental quanto a reconstituição médica psicológica neuropsicológica e social dos indivíduos e essa recuperação passa a ser recepcionada como um encargo necessário e possível do direito então o direito ele vira o terreno de grandes disputas para reconfecção e reconfiguração desses elementos holísticos no encadeamento das normas jurídicas o Kierkembach por exemplo não pensador israelita vai ser um dos caras que vai trabalhar com mais afinco nessa área a gente tem outros caras que trabalharam de forma semelhante o Martin Krill por exemplo e tem essas pessoas que começaram a trabalhar mais ou menos nessa direção mas que estavam mais ligadas a outras bases teóricas e hoje em dia a gente tem efetivamente esse holismo essa visão holística vai tentar encaixar o direito como peça de resolução desses problemas então galera é isso aí para essa primeira parte acho que já avancei demais até vou encaixar agora vou fechar essa primeira parte depois eu volto com a segunda parte que vai falar um pouquinho sobre o conceito de tecnologia eu vou reproduzir aqui alguns elementos que foram na realidade construídos em debate então não são meus conceitos são conceitos coletivos do grupo eu vou trazer esses conceitos muito simplesmente vou encaixá-los daí a gente segue a discussão daí beleza galera qualquer coisa me procurem estou por aqui por favor cunhem-se Deus abençoe até mais